Nossa, tô mais de medo, eu não vou entrar lá não, viu? Eu não vou tancar, que é a minha armadura aqui, eu não vou tancar mais não, velho. Não vou mais tancar, velho. Vai encarar a aranha diferente, hein? Ah, meu Deus, eu não consigo, galera, não vai dar, velho. Nossa, sei lá, tô com medo, velho. Arreguei, arreguei, arreguei. Tô com medo, galera. Nossa, não quero mais, velho. Volta, volta. Tá, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, então, fazer a armadura de Joaninha pra mim, pra eu poder tancar. E daí pra eu poder tancar bem, a gente vai fazer o martelo de inseto. É isso, né, Gregory? Esse martelo de inseto, a gente pegar a menta, pra fazer uma arma melhor. Uma arma melhor, tá. E daí pra ti, a gente vai fazer a besta. E que armadura tu vai usar? Então, quanto que a gente tem de pena? Só sei. Só tem pra fazer uma besta, só fazer uma besta. Dá pra fazer só a besta, porque eu queria fazer o chapéu, mas o chapéu usa cinco penas. Cara, se a gente achar mais pena, a gente faz. Se a gente achar mais pena, a gente faz. O Gustavo tá com a armadura de abelha, aí o Gustavo vai ficar atacando mais de longe. Como é que vai ser, Gustavo? O Gustavo vai ficar correndo, né, porque ele é mais rápido. É, o Gustavo, assim, só que daí tu... Qual é o objetivo? O objetivo é matar uma aranha-lobo, tá. E daí, então... Você é a isca. Hã? Você é a isca. Não, 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 não. Não, não, eu vou tancar, eu vou tancar, tá. Daí, assim, tu fica em volta quando ela vai estar me atacando. Tu fica batendo nela, porque ela vai estar batendo em mim, entendeu? Não, não é tão bom. Não. Então, tem que fazer aquela poção de aumentar a vida, tem que fazer poção de vida. Tá, principalmente pra mim, velho, porque eu vou estar apanhando pra caramba, tá ligado? Eu vou estar de armadura boa e tal, mas eu vou estar apanhando pra caramba. Isso. Então, você faz as poções aí, Gustavo. Pode ser? Pode ser. Tá, então, eu e o Gregory vamos, então, a... Deixa eu fazer a besta pra ti aqui, mano, eu tenho algumas coisas aqui. Deixa eu fazer a besta pra ti aqui. Acho que eu tô com a pena, tá ligado? É aquela lá, né, que cura bastante. É, faz aquela que cura bastante e também tem que fazer aquela que a gente tá usando pra curar, tá ligado? Normalmente, assim. Tá aqui a besta. Opa, o negócio mudou sozinho. Aquela, não sei fazer, o Greg, né? Mas tem receita ali, velho. Ó, eu vou fazer a besta aqui, tá? Ó, fiz a besta, mano. Fiz a besta, vou dropar a besta, pera aí. Vou colocar aqui o... Ô, Gustavo, tem bastante coisa aqui, ó, de lagarto. Ó, a besta que da hora, mano. Deixa eu fazer aquelas lá, primeiro. Ô, olha que da hora a besta aqui, mano. Caraca, vou dropar aqui, pera aí. Ó. Ué, eu dropei a coisa errada, mano. Dropei a coisa errada. O que que eu dropei? Eu dropei o meu cantinho. Ela gasta da gosma. Ó, tá aqui no chão, tá aqui no chão a tua besta. Ó, o Gregory, tá aqui no chão a besta. Não dá pra se xingar, não. Caraca, pera aí. Ô, louco, mano. Caraca, pera aí. Tá, tu tem duas bagas aí, né? Dois couro de bagas, tu tem, não tem? Já coloquei no baú, lá. Coloquei no baú, beleza. Ah, coloquei no baú, beleza. Tá, eu vou tentar fazer armadura de Joaninha, então, agora. Vamos ver. Eu vou fazer mais flecha, então, enquanto isso. Faz mais flecha, tá? Tá, ó, vou fazer escudo facial da Joaninha. Fiz o escudo facial da Joaninha. Agora, eu vou fazer o peitoral da Joaninha. Já tá faltando baga, mano. Nossa, velho. Faltou uma baga. Preciso de mais? Nossa, eu preciso de muita baga, velho. Caramba. Ah, tem bastante flecha aqui. Eu vou fazer mais baga lá em cima, então. Fazer, fazer, sem esperar secar mesmo, então. Só pra... Ah, tem bastante. É. Eu acho que eu fiz o suficiente daí, já. Opa, pera aí. Ah, tá, tá nesse baú aqui as duas. Agora que eu vi, mano. Ficou no baú aqui de cima. Tinha que ter posto lá embaixo, tá ligado? Aí eu irei usar. Isso aí. Tá, mas agora eu peguei aqui, beleza. Agora eu vou criar aqui. Eu sinto um pouco menos squishy agora. Requer o quê? Eu não posso fazer, mas por que eu não posso fazer? No balcão, tem que ser no balcão, na bancada. Ah, tem que ser na bancada, tá. Perfeito. Tá, beleza. Fiz várias. Agora então vou fazer o peitoral da Joaninha. E vou fazer as carneleiras da Joaninha. E fechou. Tá. Beleza. Nossa, o que é isso? É, forte, né? Caraca, perdi a metade da vida. O que que tu tá com ele, Gregory? Caramba, mano. Devoca a flecha aí, pô. O cara ainda pede a flecha de volta, olha isso aí. Brincadeira, mano. Calma, botei a armadura da Joaninha. Olha aqui, quer olhar aqui, mano? Cadê? Caraca. É só. Como é que você enxerga alguma coisa? Não tá enxergando nada. Tô enxergando nada, velho. Tá difícil. Tá, eu vou guardar minha armadura de coisa aqui agora, mano, tá? Armadura de nozes aqui. Não, tem que fazer o de vida também, velho. Tem que fazer o de vida também. Eu fiz dez só. Aquele de vida. E qualquer coisa faz a tua também. Não, o de vida aquele, mano. É um pra cada um, tá ligado? Usa antes da batalha Pra aumentar a vida, tá ligado? Fiz dez, fiz dez dele. Então, usa antes da... Dez tá ótimo. Só volta, bota no bolo pra nós pegar ali depois. Aí usa antes da batalha E... E... Já era, tá ligado? Aumenta a vida e daí vai pra porrada. É, mas tipo assim, eu não sei se ele aumenta e já cura o que aumenta. Pois é. Tem isso também, eu também não sei. Também não sei. Tem um peixão aqui do lado. Tá, olha só. Eu tô com a marreta, então agora a gente tem que ir lá pegar a pastilha, né? Isso. Quer ir lá comigo, alguém? Ou nem? Vamo lá. Eu ia fazer as batidas aqui. Pegando alga aqui. É. Pegando alga? Tá, eu vou lá, então. Eu vou lá pegar, tá? Ela aperta a base. Vou lá quebrar as pastilhas, então. Nossa, o peixinho aqui. Que medo, velho, esse peixe. Acho que... Caralho. É, abre a boca que suga, cara. Ele suga? Sério? Aham. Caraca. Tu já morreu pra um desses? É, tu morreu, né? Tu já sabe como é que é. Histórias de piscador. Histórias de piscador. Tu tem quantas aí já, alga? Tenho... Onde é que fica o negócio de pastilha mesmo, velho? Eu não lembro direito. Aperta a base que eu sei. Isso, é do lado da máquina. Achei, 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 achei. Aqui, achei. Pega o que der, cara. Que a gente faz um monte de coisa. Quebrar aqui o máximo que der, né? Quebrar as pastilhas da hora, mano. Pastilha de rotelança, vai. Tinha no baú aqui, tá? Beleza. Dá pra comer isso aqui, será? Ó, massa de menta agora. Mutação detectada, defesa fresca. O que é essa mutação, vamos ver. Aqui, ó. Quebrar. Defesa fresca. Uma plumagem de pó de menta te envolve e manda uma onda refrescante em toda a sua pele. As células ativam uma camada frescora que combate a intensidade de tudo que fede e queima. Caramba, cara. Resistência a dano, velho. Nossa, isso aqui eu vou usar. Com certeza eu vou usar isso aqui. É, dano do bombardeiro, dano do... Da aranha também deve dar defesa, tá legal? Com certeza. Só que eu vou ter que abrir mão do cardio agora. Não, da fumigação. Precisa de cinco balas de menta. Se você conseguir pegar quinze aí, vai fazer três barretas. Mas vocês vão usar barretas também? Forda de seda, não. Forda de seda e pétala já tem já. Mas você deve fazer duas, você deve pegar dez, pelo menos já não dá pra onde. Vai dar dez, vai dar sim. Já peguei umas quantas, já peguei oito. Vou pegar mais pétalas. Vou pegar todas que tiver aqui na verdade, tá ligado? Será que vai aparecer mais bala de menta aqui depois? Não, aí não. Nossa, parece... Mas aparece com formiguilas de vez em quando. Hum, entendi. Pegar todas que tem aqui então. Vou limpar isso aqui. Vamos poder me perder essas coisas, tá ligado? Peguei o todo vinte, velho. Vinte pedaços de bala de menta, maravilha. Tá, mais alguma coisa daqui que eu preciso, será? Mais alguma coisa dessa região que vocês precisam? Da base, coisa assim? Não, não, acho que não. Tá, tô voltando então. Se tiver pena por aí, né? Mas vamos... Vê se tem coisa de larva, aquela gosma lá. Vamos pegar mais gosma aqui que eu tô precisando. Ah, é daquele bicho que ataca a gente, vocês falam? Não, aquele que a gente cava no chão. Aquela lagarta. Ah, como o não que ataca, né? É, aquela. Procurando pena aqui, velho. Já acabou, já? Do baú de um monte, do baú. Acabou, tudinho. Então, já tô fazendo mais de trinta aqui, né? Pô, bem que o corvo podia ter lagado umas penas aqui assim, mas acho que não largou não, velho. Só vai... Essa batalha contra a aranha vai ser da hora, velho. Vai ser da hora, velho. Eu acho que eu vou morrer, mas tudo bem. Vai ser pelo bem da ciência. Deixa aí no comentário, galera. Se eu vou morrer, eu não vou. É, deixa no comentário. Se eu vou morrer, eu não vou, será? Caramba. Levando umas madeirinhas pra ir já... Pode dar tudo certo ou também pode dar tudo errado. É, é provavelmente tudo errado, né? Vamos combinar. Pelo menos tá perto da base, né? Se a gente morrer, já tá queimado. Ah, tem que... Eu vou resetar o negócio de morrer, mano. Eu não resetei até agora. Eu acho, não lembro. Meu Deus. Vou resetar o local de Renascimento. Tá catando larvinha, hein? Não, mano. Eu tô trazendo madeira. Não, o Gregorick. Se tiver, né? Porque a gente pegou toda aquela... Ainda tá, de galera. Eu tô ficando com medo, velho. Daqui a pouco eu venho a aranha louca querendo me matar. Ainda porque eu tô vestido de joaninha. Será que a joaninha não... Bom, a joaninha já não te ataca normalmente, né? Acho que já dá. Acho que já dá. Deixa eu ver o tanto. Não achei nenhuma, porque... Acha uma aí que... Tô com seis, não. Vou pegar mais. Tá, o que que eu vim fazer aqui? Agora eu vou fazer a massa de não sei o que, velho. Vamos lá. Massa de menta aqui, ó. Mas tu não vai usar, tu não vai usar a besta, velho? A flash, a flash. A besta, é. Ah, mas se eu vier pra perto de mim... É, ué, então faz pro Gustavo, velho. Tá aqui, ó. Vou dropar aqui no chão, meu irmão, então. Pera aí que eu tô catando larva aqui. Põe aqui no armário, aqui, ó. Garmas. Tá, botando armário de armas. Botei, mano. Tá, então... Tipo assim, eu com essa massa de menta, eu nem vou usar mais, então, o negócio de formiga aquele, eu acho, né? Não, não. Não precisa. É a mesma coisa. Nossa, eu lembrava... Cara, eu tinha que ter analisado o negócio lá na base, esqueci de analisar a presa de aranha, velho. É aqui no robôzinho, então. Vamo lá, vamo lá. Lá no robôzinho, então. É que na real eu não cheguei na base, tá ligado? Só fui no negócio da menta. É, verdade. Ah, a gente entrega o chip, boa ideia, boa ideia. Vamo lá. Tem aquele negócio que a gente mexeu de energia, que a gente mandou energia pra outro lugar. Isso parece um Nerd Paradise. Acho que era só pra abrir as portas, mas aqui, ó, aqui tem a analisadora aqui. Ah, boa, maravilha. Ó, vamos analisar, então, a presa de aranha agora. O quê? Ele não analisa a presa de aranha? Ah, não analisa, assim, tá aqui, ó. Ah, o arco de inseto nós já tínhamos, spoiler da cabeça de aranha, que sacanagem, velho. O bagagem tá preso pra fazer uma coisa... É, juro. Vamo entregar pra ele o cartucho aqui, ó. Olha, 2 mil de ciência. 2 mil? Nice. O que eu vou te ajudar com isso? Tamo com... Tamo com... Tamo com... Tamo com... Tamo trocar alguma ciência com ele aqui, ó. Nossa, olha só, escudo de carne, 5 mil de ciência, é muito caro, velho. Que que é isso aqui? É mutação. Nossa, que da hora, velho. Essa mutação é uma mutação... Nossa, velho. Vamo economizar pra comprar essa mutação, então? Vamos, vamo. Pô, falta mil, velho. Falta, na verdade, 910, tá ligado? Vamo economizar pra comprar essa, porque isso vai ajudar muito a gente, ó. Vamos ver se ele tem mais missão, vamo ver se ele tem mais missão. Tá aqui, ó. Ó, cara, olha só. Matar 5 aranhas antecederam dá 800 de coisa, velho. Vou aceitar. Aí tem outras aqui, tesouro submerso. Isso aí não vale como pegar. Aranha antecederam e se preso na fumaça. Um grande bosque mortífero, segredos jazem inexplorados. Você entrará em uma tumba de aço, atravessando temíveis nevoeiros dourados. Que que é isso aqui, velho, será? DT-ship, preso na fumaça. Cara, vamo matar 5 aranhas antecederam, velho. Pra fazer essa quest de chegar a 800 pontos. Do lado tem bastante. Hã? Do lado da base tem muito mesmo. É, exatamente, é isso que eu pensei. Tu já saiu daqui? Tu já saiu daqui? Já. Onde que tu tá? Ah, tá, beleza. Vamo matar 5 aranhas antecederam, então, rapidinho ali. Aí já vou testar minha arma nova também aqui. Cara, só que... Ah, eu tenho... Nossa. Mano, eu tenho que guardar. Eu tô cheio de menta comigo. Eu tenho que guardar essa menta, velho. E como é que eu vou consertar essa arma aqui depois? Você tá de menta, com certeza, né? Eu acho que só usa baga, se não me engano. É? Ah, tomara, velho. É que lá é limitada, né? Aquele recurso lá. Menta não, acabou. Menta acabou. É limitada, exatamente. Acabou já? Exército. Você pôs mais coro aqui, ó. Pegaram. Então nem é um dia inteiro. Parece que aparece mais no formigueiro, o Gregory disse. Mas... Pô, aqui, velho. Deixa eu guardar aqui. Eu tenho 10 mentas aqui ainda, guardei. Ah, vou guardar uns negócios aqui pra vocês. Se tiver acabando o negócio de voar de vocês aí, eu guardei e botei uns ali. O Gregory podia fazer, mano. Podia fazer a flecha venenosa, velho. Pega o negócio de aranha e faz a flecha venenosa. Eu vou fazer aqui. Pera aí que eu faço aqui. Aí usa a flecha venenosa, tá ligado? Vai arrebentar com a aranha. Vou matar duas até já daí. Tô sentindo, mano. Tô sentindo. Tô, 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 tô. Ó, flecha venenosa. Vou fazer a flecha venenosa, tá? Vai usar o único veneno de aranha que a gente tem, velho. Que caiu justamente da aranha... Faz quantos flechas, eu acho que isso? Acho que só 5, velho. Só 5, hã? Vou te dropar aqui, ó. Vem cá. É só 5, velho. Não pode errar flecha, hein? Ó. Dá bem que você errar. É minha. É só 5 mesmo. Nossa, podia ser 20. Mano, mas deve dar muito dano nela isso daí, velho. Tá ligado? Vou testar aqui. Não, não, não. Testa não, não. Testa não, velho. Tá, velho. Eu tô com as mutações certas já. Tô com a armadura. Tudo pronto aqui, né? A gente tá pronto pra ir pro perigo, eu acho, na real, tá ligado? Pegou, pegou, Gustavo, a marreta? Peguei. Deixa eu só... Essa aqui, pai. Essa aqui que eu tô... Só cuida pra não usar essas flechas quando a gente vai matar as aranha e a teceder agora, tá ligado? Não, não. Dá pra trocar aqui. Dá pra trocar. Não usa elas, tá? Tipo... Tá. Então tá. Ó a minha arma. Da hora. Então tá, vou matar umas tecederas lá embaixo, então. Vamo lá. De noite mesmo, vamo lá. Bora. Depois a gente dó... Não, se bem que eu vou matar de noite a água. Vamo matar cinco tecederas, depois a gente mata a lobo. Tá ligado? Confiante é assim mesmo. Bem confiante. E agora a gente vai enfrentar uns bichos, então vai gastar muita... Só nem pegou aqui a porção. Traz aqui pra mim, mano. Não tá como trazer pra mim. Ó, resistência a dano. Não. Dropa aqui pra mim. Óculos de lagarta. Aumenta o vigor ao máximo. Não. Eu achei que tinha alguma coisa pra arquíder aqui, mas é só o chapéu mesmo. Cara, me dá mais sua razão, pelo amor de Deus, mano. Só uma máquina verde e não faz nada, velho. Eu vou ter que tancar o bicho. É, eu vou te dar um monte aqui. Eu vou ter que tancar, tá ligado? Tipo... Falar na base as outras, as verdinhas. As batidas verdinhas. E a outra lá. Você trouxe uma e a gente trouxe uma. A outra eu vou usar só quando enfrentar a aranha, tá ligado? Eu não vou usar agora a outra. Aumenta a vida. Vou usar só quando enfrentar a aranha, tá ligado? Eu vou testo. Porque ela não deve durar muito tempo, entendeu? Vamo lá. Só que um de vocês tem que iluminar, tá ligado? Porque senão... Vai ficar tenso. Na real, o ideal é que... Sabe o que é... Mano, o ideal, velho. Ai, que susto, velho. Que susto. Mano, dá muito dano, dá muito dano, dá muito dano. Olha isso. Dá muito dano. Nossa senhora. Caraca. Mano, o ideal, eu ia dizer agora, o ideal, velho, você quer, era o Gustavo não usar a massa. Era o Gustavo usar uma espada pra ele poder ficar com a espada e a tocha, tá ligado? E daí ele iluminava a batalha. E a espada de mosquito aqui. Então, a espada de mosquito aqui é boa, velho. Vamo fazer então. Eu acho que era uma boa dele ficar com a espada de mosquito e a tocha, tá ligado? E a tocha, pode ser. Porque... Vamo matar mais, falta mais 4, galera. Mano, não tem nem graça, velho. Dá muito dano, galera. Olha, 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 a gente tem 6, a gente tem 6 lá em cima. Onde está? Nem dá pra pegar, velho. Mano, deve ter como subir ali, velho. Não, tem que fazer a escada. Eu acho que tem que conseguir alguma coisa, é... Ah, não. Vamos matar mais formiga, ilumina pra nós aí, mano. Onde é que tem formiga, não é... Ou então, todo mundo aumenta o gama, né? Aí. Não sei, eu não consigo chegar na formiga, eu não enxergo, tá ligado? E a mim me bateu, eu perdi todo mundo. É, 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 eu tô morrendo aqui. E a espada, você me bateu, eu perdi todo mundo. Eu tô, tipo, muito zoado. Eu tô com o gama ligado aqui. Tem a luz da lua aqui, ó. É, também tem isso. Mano, eu não enxergo nada, galera, vocês não têm noção. Eu chamo elas pra luz, hein? Mano, chama pra luz, eu chamo pra luz porque eu não tenho como enfrentar aí. Eu não consigo ver, tá ligado? Tu não consegue? Não vejo, aí é tudo preto pra mim. Tipo, eu não consigo ver. Agora eu tô vendo os olhinhos dela, mas é muito escuro. Tem que pegar, pessoal. Pera aí. Tá atrás de mim. Agora eu tô. Nossa, não tem nem graça. Tem nem graça, tá ligado? Ó, tem duas, tem mais duas lá, ó. Três, tem três, tem três. É, a gente precisa matar só mais duas, na real. Dá uma flechada, dá uma flechada daqui, de repente. Eu vou chamar a atenção delas aqui, velho. Aqui tem luz, aqui eu enxergo. É, aqui, aqui. Vocês usaram a posição, né, Kevin, como é que é? Não. Usei pra ver. Mas daí vai começar de outra depois, mano. Não usaram outra, tá ligado? Ah, então, então. Vou chamar mais uma aqui. Não, vai chamar, faltava só mais uma pra te matar, assim. Devemos ganhar 800 pontos, já. Nossa, isso aí. A flechada de terror. A espada da cabeça. Conseguimos, já fizemos o negócio. Tem mais uma, vamos matar mais uma. 800 de ciência, mano. Cara, galera, se a gente conseguir mais um pouquinho de ciência, velho, a gente consegue aumentar a vida antes de enfrentar a aranha-loba, tá ligado? Comprar um negócio e aumentar a vida. Vamos fazer uma escada aqui, então. A flechada de terror. Portão, o trampolim já deve chegar ali, né? O trampolim chegaria, o trampolim chegaria. Borracha de inseto é um negócio que pega, acho que das lagartas, tá ligado? Faz borracha de inseto. Se a gente dormir, já consegue pegar outra missão amanhã, mas é isso aí. Peraí, peguei uns raminhos. Vamos só tentar fazer esse trampolim, mano. Podemos dormir também, claro. O trampolim ficou lá na base. Podemos dormir. É, o trampolim ficou lá na base. Podemos dormir bem fácil. Eu acho que só o trampolim não chega ali, não. Não é tão óbvio. Acho que chega, velho. Acho que chega, hein. Cara, não dá pra ir pulando daqui, velho, até lá? Não. Acho que não, né? Tem que construir. A gente pode fazer só a ponte, né? Reto assim. Mas daí a gente vai ter que cortar grama pra caramba pra poder fazer o chão, velho. Não tem como. Como é que faz esse trampolim aí? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que não é tão difícil esse trampolim, tá ligado? Vamos dormir, vamos dormir. Vem cá, vamos dormir pra amanhecer de uma vez e a gente enxergar alguma coisa. Hello, I'm so tired. Na real, pro Guilherme enxergar alguma coisa. É pra eu enxergar alguma coisa, exatamente. Não enxergo nada, mano. Teu gama tá em quanto aí, teu gama? Olha aí, só pra ver. Pra deixar o igual. Tá no default, mano. Deixa eu ver. Então, pra ver qual que é o default. 47, por aí, né? Exibição. Gama, 38. 38. Nossa, é muito pequeno. Eu vou deixando 44, acho. Vou aumentar um pouquinho, meu. Vou aumentar um pouquinho. Acho que não vai fazer mal. Vou aumentar um pouquinho. Mais coisa de baga pronta aqui. Botei 45. Ah, bota mais baga lá já em cima, galera. Isso aí mesmo. Aí já bota mais baga. Ficou bem mais claro pra mim o jogo agora, caramba. Ela vai até demais, só um pouquinho. Aí não tá natural, tá ligado? Fica muito natural quando tá alto. É, 43. Vou ter agora aqui, vamos ver. Acho que todo jogo mesmo vem no 40 e pouco. Não, acho que vem no 38, porque eu nunca mexi nisso, velho. Menos o meu vem no 38, eu não mexi. Uma vez eu mexi demais, não sabia quanto que era. Eu coloquei pra voltar no... Eu não tô gostando, velho. Eu não tô gostando do jeito que tá agora, tá ligado? Mas eu tenho que se acostumar. Mas é que o jogo tem que ficar bonito, entendeu? Porque eu tô... É pro canal, velho. Aí, tipo... O negócio é ficar bonito. Tem 40 agora, eu meti 2%. Vou enxergar um pouquinho mais já. Botaram mais baga pra ser feita ali já? Boa, boa, botaram. Ok. Tá, mano, talvez seja uma boa enfrentar a aranha-lobo durante o dia, velho. Porque ela vai estar dormindo, tá ligado? Talvez seja uma boa. Cadê, vamos fazer a minha espada lá. Vamos fazer a minha espada. Vamos lá, vamos. Ah, fazer a espada de mosquito. Faz aí a espada de mosquito. Pra poder usar a tocha. E tem que fazer a borracha, mano. Fazer a borracha de coisa. Fazer, ó. Tem material pra fazer. É a borracha? A borracha, o que fala? A borracha de mosquito, é. A borracha, acho que só precisa de... É, barbada, pode fazer a borracha em certo. Vamos lá fazer o trampolim, mano. Não vai dar certo, vai dar certo. Dá pra fazer grandulaço, né? Não vai dar certo. Não esquece de comer, galera. E tomar água, viu? Não esquece de comer e tomar água. Pode deixar a massa aqui, né? É, acho que tu não vai usar, velho. Acho que tu não vai usar a massa, tá ligado? Bata num negocinho de arma ali em cima. Usa a espada. Tu usa a tocha e a espada. Que como tu não tem especialização em massa ainda, começa a usar só a espada, pra daí ganhar especialização em espada, entendeu? Eu ganhei especialização em massa. Ah, tu ganhou? Não, é. Ah, tá ganhando. Ele já fez a borracha? Não, não fiz a borracha. Tem que fazer a borracha. Quantas borrachas são? Deixa eu olhar aqui, peraí. Vou olhar quantas borrachas são. São duas. São duas. Só duas, né? Então faz aí, mano. Só duas. Duas borrachas e dois raminhos, precisa. Não, é dois raminhos e duas borrachas de inseto. Barbada. Eu vou ver se eu acho um raminho aqui, peraí. Ah, borracha eu já fiz. Só quatro raminhos. Dois raminhos, dois raminhos que tá faltando. Dois, né? Aham. Vê se você acha dois raminhos, eu tô procurando aqui, mas tá difícil. Mano, eu tô com pena de usar a minha massa pra eu gastar ela, tá ligado? Eu não quero gastar ela. Achei dois raminhos, raminho já achei, raminho já achei. Ah, então eu já tô indo pra ele. Ó, a massa pra reparar não precisa de menta não. Precisa só de ser... Precisa de bastante coisa, menos menta, graças a Deus. Mano, se não der esse trampolim aqui, velho, a gente vai indo por cima ali, transportando trampolim, tá ligado? Transportando ele. A gente vai dar nossa base até aqui. Pra selecionar ele depois, que ele vai tá muito alto. Não, vai dar sim, vai dar certo, vai dar certo. Confia, vem botar uma barracha aqui, mano. Tem que dar certo, pelo amor de Deus. Só que eu tô vendo que não vai dar, mano. Nossa, não deu pra um detalhe, velho. Mano, se botar mais pra trás, vai. Conseguiu? Pegou a ciência? Quanto de ciência a gente tem agora? Mano, falta dez de ciência, falta dez de ciência, galera. Falta dez, velho, não acredito nisso. É isso, o que eu ia fazer? Mano, vou ter que arrumar dez de ciência, velho. Agora a gente tá muito próximo. Tem que achar algum item novo pra analisar. Falta matar aqui. Ah, vamos pegar outra missão aqui com o Bungle aqui? Vai lá pegar então, vai lá pegar a missão com ele. Eu vou botar, mano, onde que eu podia botar esse trampolim aqui agora? Tem algum lugar que não tem escada aqui. Nossa, mano, é muito rápido a espada de mosquito. A espada de mosquito? Legal, viu? É, mas ela dá muito pouco dano. É, mas ela é rápido pra caramba, né? Ela rouba a vida. Nossa, ela rouba a vida? É muito da hora então, velho. Dá pra subir direto pra base aqui do trampolim. Dá pra subir pro segundo andar já com esse trampolim, tá da hora. É, mas tem que tomar cuidado das moscas. Aqui, tem alguma ciência por aqui, perto do Bungle aqui, ó. Toda vez que a gente entra aqui, pisca alguma coisa. Deixa eu ver se eu achar ela aqui. Deixa eu ver se eu achar ela aqui. Essa é perto da formiga aqui, deixa eu ver. Eu não fiz a tocha, velho. Eu tenho que fazer tocha. Deixa eu fazer logo minha tocha. Porque eu vou ter que usar a tocha, né? Ó, tem que fazer o chinelo de pulgão, cara. Faça. Chinelo de pulgão? Fazer ele? É. É. Chinelo de pulgão. Onde é que tá isso aí? Sem armadura. Eu preciso de duas carnes de pulgão cru. E dez ácaro. Ah, tá me zoando. Acabei de zoar um, mano. Que droga. Duas carnes cru e dez pele de ácaro, mano. É só matar dois pulgão, só matar dois pulgão. Beleza. Só matar dois pulgões. Já faz aí que a gente fica aqui perto pra comprar o... Uhum. Eu vou procurar dois pulgão. Precisa matar pulgão, então. Uhum. Acha dois pulgão, mano. Mata dois pulgão, pega a carne. Vamos na floresta. Na floresta costuma ter. Vai lá. Vai tu na floresta que eu vou procurar aqui. Aqui tem também, tá ligado? Sempre. Achei um aqui. Já achei um. Já vou matar um aqui, ó. Tá. Perto do rio. Matei um, matei um. Falta só mais um. Tá perto do rio tem também, né? Matei, achei bugão, achei bugão. Fugiu. Fiquei preso, droga. Sumiu o bicho, né? Ó, tem mais um bombadeiro ali. Matei, matei. Vou fazer a chunela, vou fazer a chunela, peraí. Ah, já dá, já dá. O que que faltava mesmo pra fazer o negócio? Mas eu já tenho... A pele de á... É, pelo de ácaro, tá, beleza. Tem aqui, tem aqui, né? Vou fazer a chunela de pulgão, tá? Aí tu já compra o negócio pra aumentar a nossa saúde, mano. Ué, porque não tá fazendo? Acho que ele não tá pegando da caixa, velho, tô achando. Ou não tem, velho. Nossa, não tem pele de ácaro, velho. Pega a pele de ácaro pra nós, Igor, só. Meu Deus, 10 pele de ácaro. Só tem 4 aqui. É, eu usei pra fazer os negócios. Aí, deve ter ficado um monte na base também. Consegue pegar aí? Consegue pegar aí? Tá, beleza. Mas quando tu pega esse daí, mano... Tá me atacando aqui, velho? Nossa, eu morri. Morreu pra quê, velho? A larva aqui, velho. Deixa eu te ajudar, peraí. Vindo aí. Tem duas aqui. Tô indo aí, velho. Tô indo aí, velho. Agora que tenha tempo de eu chegar, vamos ver. Não sei, não sei, não sei onde você tá, não tô vendo a distância, tá ligado? Tô indo. Não sei se vai dar tempo, mano. Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Tô chegando quase, tô chegando ali. Não é tão ruim, Pete? Eu te encontrei. Não é tão ruim, não é tão ruim. O bom é que eu vou deixando. É pra recuperar a vida, batendo neles. Tu pegou aí? Ah, tá. Peguei, mas falta mais, falta mais. Deve ter aqui, ó. Não, aqui não tem. Dificuldade, galera. São quantos? Precisa. Precisa de mais... Dez. Tinha quatro, agora tem três. Precisa de mais dois, pelo menos, velho. Pô, quando tem que ser de ácaro, eu não acho ácaro, mano. Que desgraça. Ali, perto da base, tem ali, perto das aranhas. Todo ataca a gente. Ah, é, perto da nossa base tem, em verdade. Perto das aranhas, ele junto, hã? Aqui na lateral. Aqui assim, já tô vendo, já tô vendo aqui, já tô vendo. Aqui, já tô vendo. Tinha de estamina. Tá, bora, já tá suficiente. Só botar lá no... No baú e fazer agora. Vou fazer. Tu entra aí, Gregory, pra pegar o negócio? Tinha de lado. Tá, beleza. Tinha de lado. Fazer o chinello de pulgão, finalmente, agora, então... Faltam dois ainda, mano. Tem que botar aqui, Gustavo. Tá aonde? Bota aqui no armário. Aí eu já pego. O chinello de pulgão feito. Boa, assim, só comprar. Só comprar, né? Vou guardar o chinello de pulgão aqui, porque eu não vou usar. É, vai te terminar, velho. Vem, vem, o que que ele faz? Escudo de carne, né? Escudo de carne tem pulmões fortes. Um aumenta a vida e o outro aumenta o vigor. Corre mais rápido que o diabo na cruz. É pra correr mais rápido, legal. Aumentou a vida? Aumentou a vida, então? Vai o da vida, né? Os 5 mil, qual é o outro que tem? O de vigor. Tem o de vida e o de fôlego. Mano, eu aumentaria o de vida, velho. Eu acho. Se bem que o de fôlego é bom também, né? É, porque essa marreta usa bastante. Mas acho que dá pra atacar três vezes com a marreta. Se der pra atacar três vezes, tá bom. Deixa eu ver, peraí. Vou dar o teste aqui. Um, dois, três. Dá, três vezes dá, três vezes dá. É, tá bom pra vir, então? Bom, peraí, tem que colocar na mutação. Tem que colocar alguma mutação. Ah, tá zoando, velho. Ah, não. Escudo de carne, ó. Aumenta a saúde nossa. Nossa, é mutação. Eu não sabia disso. Não sabia que era mutação, mano. Ah, não, aí zoa. Qual que eu vou... É que eu vou ter que abrir mão da fã de cardio, velho. Não, fã de cardio, não. Qual que você tá marcado aí? Mano, é que tá. Pra mim não posso usar, tá ligado? Porque eu tô usando a bárbaro. Qualquer bárbaro. A defesa fresca. A defesa fresca, que aumenta a minha defesa. E a fã de cardio, tá ligado? Ó, essa defesa fresca, se eu não me engano, só serve pro bizarro lá. É mesmo, fã de queima. É. Eu acho que é só do besouro mesmo. Tá, eu vou usar essa outra, então. Veneno ali. Vou usar escudo de carne, então. Veneno não, né? Então tá, escudo de carne. Beleza. Show. Aumentou a saúde máxima, mano. Não mudou nada aqui no desenho, mas... Deve ter aumentado. Tá, bora matar a aranha, então? Chegou o momento, velho. Chegou o momento. Deixa eu fazer um... Tô de armadura de joaninha, tudo certinho. Bebe a água, come... O que é o abraço escarlate? Bônus de conjunto abraço escarlate. É montação isso? Não, bônus de conjunto do... Mano, deixa eu fazer umas ataduras aqui. Cara, vocês não vão pegar as batidas que eu fiz aqui? Eu já tô com batida aqui, mano. Mano, eu tenho que lembrar de usar aquela que aumenta a vida antes de ir pra cima dele, tá ligado? Tem que lembrar de usar aquela, velho. Tu pegou a que aumenta a vida aqui, já? Aumenta a vida tem uma aqui, assim, ó, assim. Vamos pegar essa aqui da árvore mesmo, que tá dormindo ali, né? Isso aí? Nossa, eu tô morrendo de medo, velho. Eu não vou entrar lá, não, velho. Eu não vou tancar aqui. É que é a minha armadura aqui. Eu não vou tancar mais, não, velho. Não vou mais tancar, velho. Vai encarar a área de frente, hein? Ah, meu Deus. Eu não consigo, galera. Não vai dar, velho. Nossa, se eu tô com medo, velho. Arregou, arregou. Arreguei, arreguei. Tô com medo, galera. Não quero mais, velho. Volta, volta. Sério? É. Tô zoando, velho. Vambora. Mas eu tô com medo, eu tô com medo. Não, não, não chama, não chama. Espera, espera, Gustavo, espera, Gustavo. Deixa eu usar o negócio. Mano, eu acho que enfrentar ela lá dentro é meio perigoso, sabe que não? O que vocês acham? É, mas é escudo ali, né? Então, então, deixa eu... Quando o Gustavo chegar, eu vou usar a poção. Tá, aumentar a vida. Tá, vou usar a poção, então, dá pra aumentar a vida. Vocês vão usar também? Isso foi refrescante. Não precisa até cozinhar. Tá, usei. Não mudou nada aqui, velho. Posso chamar, então? Espera aí, eu tenho que tancar, mano. Eu tenho que ir na frente, só um pouquinho. Só um pouquinho, eu não tô pronto, eu não tô pronto, velho. Eu não tô pronto. Deixa eu ver, aranha. A gente passa lá dentro, com a luz, porque... Nossa, vem aquela ali também, mano. Cuidado, cuidado pra não chamar aquela ali também, tá? Elas vêm junto. E aí, não, vem não. Chama, vai, chama que eu vou tancar. Vai, chama, chama, chama. E daí, corre pra trás, corre pra cá, corre pra cá. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vai vir, minha, vai vir. Nossa, já vinha, tá vindo aqui, já. Só vai, galera, só vai. Vai dar, vai dar boa, 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 vai dar boa. Vai, 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 não pode bater. Nossa, foi muito rápido. Boa, boa, galera. Aranha-lobo já era, mano. Duas presas de erana, duas presas de erana. Nossa, que delícia, vamos matar mais, vamos matar mais. Olha a vida descendo, olha, com o veneno aqui, ó. A vida tá descendo? Nossa, esse negócio é muito bom, velho. Esse, esse, esse barronzinho, ele aumenta a estamina. Vamos aproveitar, vamos aproveitar que a gente tá sub-efeito. Vamos matar mais, vem cá, vem cá, vem cá. Tem outra, tem outra? Não sei, vamos matar o que tiver aqui dentro, vai matar tudo, velho. Cadê o taranha? Sumiu, o taranha fugiu. Nossa, que da hora aqui dentro, velho. Tem uma ciência aqui. O que você tem agora? Tem ciência aqui, dentro? Cadê? Vem, onde é que vocês estão, mano? Eu tô vendo vocês. Tá dentro de todo lado, aí. Eu acho que tem ciência aqui dentro, velho. Tá dando um sinal de ciência mesmo, né? Onde é que tem mais aranha-lobo? Vamos achar mais aranha-lobo, vamos matar, velho. Eu quero matar todas agora. Tem, tem naquela folha lá, debaixo da folha. Onde é que é? Onde é que é? Tava roncando. Vamos lá, vamos lá. Onde é que é? Tu lembra onde é? Tem uma também, deixa eu ver aqui. Lá do outro lado do rio, não. Tá longe também. O que? Aranha? Nossa, é easy, galera. É easy, mano. Tu deu bastante dano com a besta, ô Gregory? O que tu achou? Eu precisaria de uma vez, só pra chamar. E batido com massa também. Ah, tu zoou de veneno? Tu zoou de veneno? Usei a massa. Tu zoou a flecha de veneno? Ah, não. Nem usei, verdade. Caraca, a gente se preparou toda. Beleza, beleza. Não precisou. Não, beleza. Ah, deu boa, deu boa. Mano, dá muito dano essa minha marreta de mento aqui, velho. Nossa, é destruidor, velho. Tu pegou essa de mento aí também? Ou já pegou, né? Pega esse, deixou lá. É. Dá pra fazer mais, dá pra fazer mais, dá pra fazer mais. Só tem que ver o que precisa pra consertar ela, mano. Tomara que não precise de mento, tá ligado? Pra consertar ela. Tem, ah, já sei, já sei onde é que tem. Vamos pra cá. Tem coisa aqui, ó. Ó a ciência, maravilha, mano. Pega aí, pega aí, pega aí. Tô escutando, alguém roncando aqui, hein. É, do lado aqui. Aqui, ela aqui. Ó lá, ela lá. Chama, chama ela lá. É, deixa eu pegar a parada de veneno aqui. Acho que eu tanko, galera. Acho que eu tanko. Posso ser? Pode. 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 Acho que não vai me desganar, não. Nossa, nossa, mano. Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. Pega a minha flecha de volta. Ela me deu um pouquinho de dano agora, velho. O que que dropou aí? Dropou, deixa eu ver. Pegou presa. Veneno de aranha. Cadê minhas flechas de veneno? Já sumiu. Nossa, ela me envenenou, mano. Tá dando pra caramba. Ela vai tirando com o tempo, né? Aham. Cara, esse negócio é muito bom, velho. Eu não tô usando o verdinho, eu tô usando o outro lá. Não, mas aquele lado só usou uma vez, mano, tá ligado? Não fico usando o tempo inteiro. Não é pra curar aquilo, só pra... Não é pra curar, é pra aumentar a tua vida, né? Tu usa uma vez, daí aumenta a tua vida e depois tu usa o outro. Cara, tô com três só aqui, eu usei tudo. Mais um, né? Lançam pra mim, mano. Lançam pra mim, tá ligado? Porque eu acho que eu não sei se o meu tá com efeito ainda. Tem como ver o que que tá com efeito na gente? Eu acho que tem condições. Condições tem lá, super máximo, super vigor. Super vigor, eu tô super vigor. Saúde máxima. Tá aqui no chão. Ó lá, ele descendo lá. Ó lá, ele caiu lá, aí embaixo. Valeu. Vou usar mais um, na próxima aranha-lobo eu vou usar mais um, tá ligado? Não sei se tá super perfeito ainda. Depois eu vou conferir, antes de usar eu vou dar esses efeitos aí. Sabe onde tem mais um aranha-lobo? Mais um aranha-lobo ou o Gregory? Tem... Uma caverna aqui perto. Mano, quem foi que pegou as coisas da aranha-lobo agora? Eu. O que que dropou? Dropou duas, duas... O que que dropou? Dropou duas presas e... Boa, duas presas, maravilha. E um veneno. Maravilha, boa. Agora sim, mano. Now we're talking. Ah, efeitos temporários, achei, ó. Saúde máxima e super vigor, achei. Condição. Aperta condição lá. Aí tem... Saúde máxima. Ah, saúde máxima tá ali, tá ali. Durou bastante pro jeito tão ainda, mano. Da hora. Da hora. Mas cara, essa armadura da Jorninha é muito boa, velho. Aguenta muito, aguenta... Tanca muito, tá ligado? Ela dá dano igual ao tio, só que tipo, tanca bem assim, sabe? Cara, agora com essas presas de aranha, a gente pode fazer uns negócios da hora também, né? Quem é que precisa pra fazer? Quem é que usa essas presas? Nem sei, mas usa os negócios, é importante. Aqui tem aranha também, ó. Tem aranha também? Tem marreta com você, hein? Tá comigo, tá comigo. Martelo, martelo. Mano, eu tô sem vida. Martelo pra quê, mano? Quebrar as nozes aqui, ó. Ah, quebrar as nozes. Eu tenho martelo aqui. Ela tá atrás das nozes? Tá me zoando que ela tá atrás das nozes. Obrigado. Não, vamos quebrar, então. Falei com o bicho, falei com o bicho, cuidado, vou matar aqui o bombardeiro aqui, o bombardeiro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem com o bombardeiro aqui, ó. Nossa, tomei, velho, tomei, me ajuda aqui. Pô, aqui. E, corre. Ó, hacker, ó, hacker, ó, hacker. Ai, gente, que estranho, eu tava com a vida cheia. Mano, tem o bicho batendo em mim, tem o bicho batendo em mim, ó, hacker, eu acho. É, o hacker, é, o hacker. Que maldito, velho, sério. Nossa, eu tava com a vida cheia, como é que eu morri? Ué? Eu tava com certeza que foi o final. Eu não sou fã. Isso foi refrescante. Eu acho que isso é provavelmente o que a água botada é. Boa e limpo. Tem aranha? Tem aranha? Não sei onde ela é. Não, eu acho que é essa caverna aqui. Nossa, velho, que medo, velho. Eu sou um lobo de entrar aqui, falando sério. Não, aqui é laboratório. Da hora, velho. Roo, so, 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 so. E se tem alguma coisa pra analisar aí, já? Tem nada? Não, eu não tenho. O Greg já tá entrando lá dentro. É, não vem aqui não, aqui que é... É água, é, não vou nem entrar. Eu morri afogado, é. Vou pegar uma coisa aqui só. Tô seguindo pelo outro lado aqui, mano. Descobri um esquema para esse cabo. Espionagem, o que é isso? Nossa, ali aqui tem muito tudo pra quebrar aqui, galera. Olha aqui, ó. Não, 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 nem quebra, nem quebra. Agora eu lembrei aqui. Não, não, não. É aqui, né? O que tem do lado de lá? Não, não. Aí só tem larva só. Muita larva. Olha o tanto de larva, velho. É, eu tô dormindo aí. Mata elas. Peraí. Olha o tanto. Nossa, Guilherme é louco. Nossa, tô sem vida, tô sem vida, tô sem vida. E eu tô usando a minha ameaça. Morri. Nossa, foi uma pessoa que me deu aí. Mano, não tem vida, velho. Não tem luz, velho. Eu morri. Peraí, eu ilumino aqui, velho. Peter, se inscreva lá. Você vai estar bem. Eu vou levantar o... Peter, se inscreva lá. Você vai estar bem. Vai dar boa, vai dar boa. Falei pra vocês que vai dar boa, viu? Eu fui o primeiro a morrer. Eu tava sem vida também, não tinha nem... Mas tem uma cacetada de larva, velho. Não tem que pegar nada dessas larva, será? Pode pegar um pouco. Nossa, tem mais larva lá dentro. Eu tô com o comentário completamente cheio, tá ligado? Tem mais larga aqui? Eu achei que é outra caminha ali. Só vai iluminando aí, mano. Péssima notícia pra eu dar. Qual? É. Teste de veneno não recupera. Quando ela cai no chão, ela fica em frente normal. Beleza. Tudo bem. Ela pousou uma vez, então. Agora a gente virou matador de aranha-lobo, então tá de boa. Tô confiante, né? Tava morrendo de medo no começo. Eu quero matar a aranha-mãe agora, velho. Vai pra saída. Ok, ó. Vou matar essa joaninha ali, ó. A joaninha? Não quer não. Acabando com o jardim agora. Nossa, bati alguém, bati alguém. Foi mal. Nossa senhora. Não tem revista. Ai, caraca, foi mal, velho. Cara, eu acho que, mano, eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera. Tá bem longo já, velho. A aventura foi da hora. Se você gostou do episódio, não esquece de deixar o like no vídeo. Se você ainda não conhecia o canal, vai se inscrever no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E deixa o comentário, né? Quem puder compartilhar lá no nosso canal, esse vídeo aqui eu agradeço muito. E na descrição do vídeo, pessoal, tem vários links legais. Links pra várias séries de outros games que nós já fizemos aqui no canal. Não deixa de conferir na descrição do vídeo. E é isso. Um grande abraço e até a próxima. Vou matar mais a aranha no próximo episódio, mano. Vou agora, daqui a pouco. Valeu!